Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.234 dividido por 20. Quanto que dá? Este vídeo é uma sugestão da Glaude Leng. Galera, 1.234 é o dividendo e 20 é o divisor. O dividendo é o valor que será dividido em partes iguais e o divisor me diz em quantas partes eu vou realizar a divisão. No caso, eu vou dividir em 20 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, neste caso a tabuada do 20. 0 vezes 20 é 0, 1 vezes 20 é 20, 20 mais 20, ou seja, 2 vezes 20 é 40, 3 vezes 20 é 60, 4 vezes 20 é 80, 5 vezes 20 é 100, 6 vezes 20 é 120, 7 vezes 20 dá 140, 8 vezes 20 dá 160 e 9 vezes 20 dá 180. É só eu ir adicionando, mais 20, mais 20, mais 20. Perceba que esta tabuada é muito parecida com a tabuada do 2. São os mesmos resultados, só que com um zerinho à direita. Por exemplo, 7 vezes 2 é 14. Então, 7 vezes 20 vai ser 140, mesmo 14 são com um zerinho aqui do lado. Então, para começar a divisão, a gente olha para este 1. Como 1 é menor que 20, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 12. 12 é menor que 20, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 123. Como ele é maior que 20, já dá para começar por aí. Fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 20, dá um produto mais próximo de 123 sem passar? Você olha para a tabuada e percebe que é o 6. 6 vezes 20 dá 120, é o que chega mais perto de 123 sem passar. Então, escrevo 6 no quociente. 6 vezes 20 é 120, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Professor, esta subtração é muito fácil. É mesmo. 123 tira 120, fica só 3. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Forma-se, então, o número 34. Então, a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 20, dá um produto mais próximo de 34 sem passar? 2 vezes 20 dá 40, que passa. Então, nós ficaremos com 1 no quociente. 1 vez 20 dá 20. Escrevo 20 aqui abaixo do 34. E realizo uma subtração. Essa subtração, professor, posso fazer com muita tranquilidade. É mesmo. Porque 4 tira 0, fica 4. E 3 tira 2, fica 1. Então, 34 menos 20 é 14. Exatamente. Professor, não tenho mais algarismos visíveis para baixar. Vamos fazer a divisão exata? Vamos. Então, eu vou colocar a vírgula e vou baixar agora o 0. Forma-se que número? 140. Então, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 20 dá perto de 140 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 7. Só não pode passar, né? Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 20 dá 140. Escrevo aqui abaixo desse outro 140. E realizo uma subtração. Agora, professor, não vai sobrar mais nada. É mesmo. 140 tira 140, não sobra mais nada. Acabou. Professor, podemos até dizer que 1.234 dividido por 20 dá 61,7. Professor, a gente pode conferir para ver se essa divisão realmente foi realizada corretamente? Podemos. Como essa divisão não foi uma divisão exata, ou seja, não sobrou nada, a gente pode multiplicar o divisor e o quociente. O resultado deve ser igual ao dividendo. Vamos verificar. Veja, 20 vezes 61,7 deu mesmo 1.234. Professor, mas aí tem 1.234,0. É a mesma coisa que 1.234, ok? Então, isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Como ela foi uma divisão exata, não sobrou nada, basta multiplicar o divisor e o quociente. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não fosse, a conta estaria errada. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma